Joel, por favor, veja aqui no dia de dia do calor, meu peço mal, feche o dói. Amém. 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 Fique bem. A senhora caiu? Eu caí, eu nem me vi, eu caí. Diu uma dor assim ó... De cabeça assim ó... Porque o senhor trabalhou nisso... Na cabeça dela né. Na hora da cabeça está muito tonta. Tonta? E agora? Onde vai que a senhora está? Agora eu estou bem. Tá leve? Estou. E a dor forte na cabeça? Não, não estou mais, não. Está mais não. Está mais não? Na hora que eu caí. Na hora que você caiu. Na hora que eu caí. Mas e agora? Não. Então diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Fala assim hoje, né? Hoje. Fala assim. Fala pra ele hoje. Hoje. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Do meu milagre. Do meu milagre. Do meu milagre. Foi um grande milagre. Não foi só hoje aqui, não. Foi antes dela cair também. Já estava acontecendo lá, já. Isso é um macaco no mundo espiritual, tá? Um macaco no mundo espiritual. Tudo isso é porque ela está orando. Ela guerreia pra lá. Nela guerreia. E ela sente. Ela sente muito aqui, ó. Muito aqui que ela sente, ó. Deus está falando. Está tudo em minhas mãos. Entregue em minhas mãos, Deus está falando. Entregue em minhas mãos, Deus está falando. Confie em mim. Porque eu sou muito finalizante. Os teus são do Senhor. Todos eles. Todos eles. Nenhum, nem fica de fora. Todos. Todos são do Senhor Jesus Cristo. E é essa fé que a senhora tem sempre que ele se vê o coração. Acredite. Eu sou o Senhor Jesus Cristo. Algo que eu sou. Eu sou o Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Senhor Jesus Cristo. Hoje eu sou. Eu sou o Senhor Jesus Cristo. Obrigado.